21% dos estrangeiros que vivem em Cabo Verde afirma que já sofreu algum tipo de discriminação, segundo dados do relatório da população imigrante residente no país. Uma situação que em nada abona o bom nome do país, tendo em conta sua história, identidade e por ser, sobretudo, um país de imigração. Defende o ministro da Família e Inclusão Social no quadro das atividades adlusivas à celebração do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Lungo da sua história, posicionou-se como um país de imigração, mas a partir dos anos 90, o arquipélago também passou a acolher muitos imigrantes, sobretudo os da nossa sub-região. Fator que, além de trazer consigo alguns benefícios, acareta também alguns desafios e um deles é a questão da discriminação. Daí, no âmbito das suas atribuições, a Alta Autoridade para a Imigração tem desenvolvido atividades de sensibilização e luta contra a discriminação, tais como a campanha A Diversidade nos Enriquece, independentemente da nacionalidade, origem ou religião. Todos nós contribuímos. Portanto, hoje é um dia que se comemora o Dia Internacional da Luta para a Eliminação da Discriminação Racial, mas também comemora-se um ano da implementação da campanha. Iniciámos em março de 2023 com palestras, também fizemos, portanto, concursos escolares Para promover a importância daquilo que é a igualdade, cerca de 21% dos imigrantes estrangeiros residentes em Cabo Verde dizem que já sofreram algum tipo de discriminação devido à cor da pele. Isto de acordo com os dados do relatório sobre a população imigrante e estrangeira residente em Cabo Verde, que foi elaborada em 2023. Números que, para o ministro da Família e Inclusão Social, são punidos pela legislação cabo-verdiana, que criminaliza todo e qualquer tipo de discriminação. Elísio Freire realça ainda que, da mesma forma que Cabo Verde exige dos países de acolhimento tratamentos dignos para os seus imigrantes, também deve dar aos que acolhe. A nossa legislação não permite a discriminação. Então, porquê que alguns cabo-verdianos ainda discriminam? Discriminam porque não respeitam a história da formação de Cabo Verde. Cabo Verde é uma nação crioula. Nasceu fruto da mistura de raças, de credos, de cultura e de continentes. Se exigirmos a esses cidadãos cabo-verdeanos, que vivem fora de Cabo Verde, todas as garantias e todos os direitos, temos a obrigação também de, aqui em Cabo Verde, tratarmos de igual forma aqueles que escolheram Cabo Verde para viver. Tem direito à integração, tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito a rendimento, tem direito ao acesso a todos os bens básicos, tem direito aos cuidados e tem direito ao amor. Declarações feitas durante as atividades levadas a cabo pela Alta Autoridade da Imigração, alusivas à celebração do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, que decorreu na Escola Secundária Polivalente Cisaltina Ramos.